Vanto rei! 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 ti je vama rei! Vanto rei! Vanto rei! V后 rei! Vanto rei! Vanto rei! Vanto rei! Vati rei! Me rei! Vấp! Pirode v Phew! We!" tudo se muda em progostos, e nós com vocês vamos viver assim, como vivemos em 26 anos. Senhoras e senhores, nós lhes dizemos, não, isso não vai. Nós podemos encontrar e escolher entre nós os melhores pessoas. Não os quais eles sejam agora, mas os melhores pessoas. Poder escolher e escolher e escolher, e escolher o escolher dos Estados Unidos, para a Ucrã, que esses Estados Unidos, essa grande, forte, nova, nova equipe, mudou esses kleptocráticos. Nós não podemos fazer essa mesma coisa, e que nós fizemos 4 anos atrás. Nós desistimos a bandinha Yolukovica, nós desistimos três zlodos, e eles deles deles mais 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 mais. Então, agora, nós devemos entender, que nós vamos para o nosso caminho, Nós, de um lado, não daremos eles mais tranquilo, nós continuamos ativosos e amigáveis e fortes e fortes e fortes e fortes e fortes nossos protestos por toda a Ucrã, nós nos juntamos, nós abramos força e fortes e fortes, e, ao mesmo tempo, procuramos e procuramos entre nós quando nós desistimos a bandinha Yolukovica. Esse é o nosso importante plano de vida. E mesmo assim por esse plano de vida, nós devemos nos movimentar. Nós devemos acelerar, para essa bandinha, mas, ao mesmo tempo, nós devemos entre nós, e desistir e desistir e desistir e desistir tis pessoas, que podem estar no seu lugar, que podem estar no seu lugar, que podem ser capazes de fazer a Ucrã em frente, e fazer a sua grande, forte e que é uma política, e desistir e democrática e desistir. E esses bandidos e baratos, que vão ser destruído essa situação, eles ou se empieçam do país, ou vão estar lá, onde eles precisam estar na verdadeira do país. Então? Então? Seus brasileiros, eu quero agradecer a sua ajuda, a sua ajuda e toda a R$, que é muito bom para o nosso povo de novo, que apoia e apoia mesmo para vocês. Eu quero agradecer todos os que nos ajudaram a montar isso. Os que os barros queriam nos pegar. Vitoria usou um carro com escena e somente. E pensaram que eles nos colocaram na colina. Mas os uraínos nunca vão soar na colina. E o que eles fizeram com os nossos patrios, com as escenas da Rádio, isso não dá-se nunca fazer com os uraínos, colocar todos nós na colina. Não econômico, não moralmente, não faptamente. Por isso, nós obedecemos, uniramos, desfixamos nossas linhas, ampliamos nossas linhas, e passamos para o caminho. Salve a Uraínas! Salve a Uraínas!